Ações de distribuição de energia, o assunto do vídeo de hoje, nós vamos entender os riscos por detrás das renovações das concessões. Pode ser um tema bastante sério para alguma dessas empresas, vamos entender mais sobre o assunto então. Então como vocês sabem, as empresas de distribuição de energia, já vou falar quais aqui, por exemplo, elas têm concessões ali que vencem em um determinado período, elas têm um período de geralmente 30 anos, que elas atendem aquela região para distribuir energia lá. Então o ministro de energia, sexta-feira passada, ele disse ali que já ia começar a avançar nessa questão aqui, abrindo consultas públicas para a questão da renovação das concessões de distribuidoras. Num primeiro momento ele não quer levar essas obras novamente para a relicitação, para a concorrência, e aí seria um pouco ruim para as distribuidoras por conta dos riscos aqui de perder a concessão, ganhar uma concorrente. Mas também é ruim para o governo que tem uma série de acertos para serem feitos. Distribuição exige muito investimento, é isso que eu disse que elas têm aqui uma certa segurança. É o setor de energia mais complexo para se manter, uma série de ruídos econômicos e tudo mais, mas na hora da renovação acaba sendo mais, teoricamente, mais fácil. Porém, não é porque é mais fácil que não tem risco nenhum. Então a gente tem aqui essa questão do governo quer renovar, as empresas querem renovar, mas precisa de uma conversa para isso. O ministro chegou a falar que empresas que tocam um bom serviço vão ser valorizadas nessa questão da renovação, até aí tudo bem. Porém, do outro lado ele também disse que não vai poder punir de qualquer forma as empresas que não estão tendo um bom serviço, porque às vezes tem uma especificidade ali na região, como é o caso da Light, não dá para culpar a empresa 100% ali porque está ruim, porque realmente é uma característica do Rio de Janeiro, de algumas regiões do Rio de Janeiro. Então, assim, as conversas, embora estejam bem amplas, bem abertas, fazem sentido nesse ponto, mas a gente começa a achar algumas complicações em alguns tipos de discursos. E como vocês sabem, nós estamos passando por uma abertura de mercado, que é muito importante, essa transição aqui para o mercado livre, aí ele fala que é completamente a favor, eu também falo aqui que a mudança vem sendo muito celere, injusta, depende, vamos ver o que ele tem mais a dizer. A grande indústria foi para o mercado livre, e a conta foi ficando para o consumo do regulado, que é a classe média e a classe pobre. Bom, depende, né? Da forma que ele falou aqui, descarta, é errado, é populismo, é babaquice de político esse discurso aqui. Por quê? Porque, sim, o que eu acho que está errado não tem a ver com a questão das empresas de distribuição propriamente em si é culpa delas, e sim a forma da pessoa física, geralmente os ricos, ter acesso à geração de energia solar, por exemplo, ele gera a energia dele, e aí ele não paga corretamente as empresas de distribuição de energia. Isso aqui já vem sendo mudado, eu acho que tem que avançar mais ainda em relação a isso, as tarifas, mas isso as empresas de distribuição querem cobrar, não tem nada a ver com ela, tem a ver com o governo e o regulamento deles aí. Quando ele põe aqui, da forma que ele falou, é revoltante quando eu vejo esse tipo de discurso, e é sempre assim que os políticos fazem, né? A indústria foi para o mercado livre, meu, a indústria consome muito, não é questão de rico e pobre aqui, nem o rico vai ter acesso de forma direta, ele não tem, sei lá, uma empresa de celulose dentro da casa dele, então assim, a indústria consome muito, obviamente o grande consumidor teve acesso primeiro a isso, não é pessoa física versus indústria, não é pessoa física versus empresas, não pode misturar essas coisas, são duas conversas diferentes, sim, tem que ver essa questão da geração solar aí, residencial, mas é uma outra questão, e a questão aqui que ele está misturando com indústria, não tem nada a ver, o bem para a indústria, o bem para as empresas é o bom para o Brasil, né? É uma mistura de conversa aqui que já deixa uma pulguinha atrás da orelha. Enfim, voltando aqui para as empresas de distribuição de energia, o Bradesco BBI analisou o cenário, ele rebaixou aqui a Equatorial Energiza de compra para neutro, antes dessas conversas da renovação da concessão, a Coppel e a SEMIG nesse primeiro momento não vai estar aqui nessas discussões, daqui a pouco aparecem elas, tá? Mas só para lembrar que a empresa que vai primeiro ter a decisão, que pode ser um guidance para todas as outras empresas, todo mundo está de olho nela, é a Energias do Brasil, óbvio, cada contrato vai ter a sua especificidade, né? Mas a Energias do Brasil vai ser a primeira distribuidora aqui que vai ter essa renovação em 2025, vence, então antes vai ser renovado, e muito disso vai tomar como base para as outras empresas. O Bradesco BBI comenta que as empresas de distribuição de energia, elas têm muitos argumentos aqui para contra-argumentar o que o governo for propor e não for tão de interesse para elas, até porque elas têm aqui uma necessidade de investimento gigantesco, vocês viram que as empresas que têm distribuição de energia, elas têm investido muito lá, é um investimento pesado, e aí é de interesse do governo que esses investimentos continuem acontecendo, então ela já tem nesse ponto uma vantagem, né? As renovações, elas poderiam seguir os moldes de 2015 e 2019, aí seria mais suave, vamos assim dizer, essas renovações acontecerem, porém existem modos alternativos aqui, por conta de toda essa questão da transição energética, um certo populismo que talvez aconteça nos governos, que é recomendar uma renovação com condições e contratos diferentes e recomendar a relicitação das concessões. Então esses dois pontos aqui, não é bom para as empresas de distribuição de energia, na verdade seria trágico, né? Porém, acho que o governo é bobo, por que ele não faz isso então? Porque em todos os casos, as distribuidoras precisariam ser reembolsadas por investimentos não amortizados, enquanto a alternativa de novos leilões traz incertezas e aumentam a percepção de risco. Então isso é a chave do investimento em empresas de distribuição de energia. Na hora da renovação é muito mais suave que as empresas de transmissão e as de geração. Isso é importante ficar de olho, elas sofrem ao longo do tempo e tem a crise econômica, elas vão lá e caem, aí tem a inadimplência, aí tem uma série de coisas, mas na hora da renovação, normalmente é mais suave, aí passa por esses 30 anos, renova bem mais tranquilo. Então isso não pode ser esquecido, porém, também não vamos ignorar que nós estamos passando por um período de renovação, temos, embora improváveis, nós temos alguns pontos que de repente podem sair do que a gente está prevendo aqui. O Brasil pode tudo, você vê que o Brasil, tudo é possível, até o passado é incerto. Porém, o BBI destaca um ponto negativo muito importante, que é a questão da eliminação dos incentivos fiscais e Sudã e Sudene. Embora improvável de acontecer, caso aconteça, vai ser bastante ruim para as empresas, eliminando então esse incentivo, as empresas mais afetadas seriam a Neo Energia, 12% do valor de mercado, ou seja, um corte de 12% só por conta desse fim, desses incentivos fiscais, energiza 11% e Equatorial 10%. Então isso aqui é algo a se ter em mente. Se a empresa perde de valor 12%, imaginando, por exemplo, que o mercado sempre exagera no primeiro momento para depois voltar à realidade normal, poderia de repente cair 20%, só estou dando um exemplo, 20% do nada, uma ação cair por conta de um fim, de um incentivo fiscal. Isso é um dos pontos, mas não é, como eles dizeram aqui, é bastante improvável, mas assim, improvável não é impossível, tem que ficar no radar esse tipo de risco. Nesse vídeo eu trouxe um compilado de diversas matérias para mostrar a tese que eu falo sempre ao longo dos vídeos, que as empresas de distribuição de energia, sim, elas sofrem mais ao longo do tempo, porém, na renovação elas são mais protegidas, não pode esquecer isso, não é uma besteira falar que as empresas de distribuição é o pior que tem de empresas de energia, não é, ela tem a sua vantagem também, que é essa renovação, porém, nem por isso nós não vamos ignorar que existem seus riscos, existem e elas estão, neste momento aqui, vamos dizer, com a corda no pescoço, porque é agora que elas vão ter a renovação. Mas outras empresas de outros setores também vão passar por esses períodos, como por exemplo, a gente vai ver a SB3 ali com as hidrelétricas dela quando forem vencer ali renovando, a Taesa, a transmissão, então todas as empresas têm esses ruidinhos em algum momento. No caso, as distribuidoras elas tendem a passar por esse período mais suave, porém, quando tem, a renovação, muitas vezes, representa muita coisa dela, quase tudo ali de distribuição de uma vez só para decidir é bastante pesado, também tem que lembrar isso, enfim, a Energias do Brasil é a primeira a ter aqui a questão da renovação, 2025 vence, todo mundo está de olho, 2024 ali para fevereiro já devemos ter notícias do governo para onde nós devemos caminhar, muitas renovações acontecem de 2027 até 2031, um período aqui de muitas mesmo, renovação, pesado aqui para a Engie, Energiza aliás, desculpa, Energiza e Neo Energia vai ter muita questão aqui para elas estarem renovando e a CPF Energia também tem aqui umas renovações para serem discutidas nesse período, então, tem que ficar de olho nessa Energias do Brasil como é que vai ser a renovação com ela aí nesse período, vai ter novidade até fevereiro de 2024, mesmo que ela não esteja mais na Bolsa até lá, ainda assim, todo mundo tem que ficar de olho para ver como que serão as conversas, tá? Então, o meu intuito com esse vídeo foi dizer que, bom, a gente viu que as empresas de distribuição de energia elas estavam baratas, elas vinham de uma alta aqui nos últimos dois anos principalmente, cada um em um momento diferente, algumas com maior dívida deram uma subida maior agora com maior energia, mas enfim, em algum momento pode ter uma oscilação por conta dessa questão das renovações, então, não é para ter tanto medo, é mais para ficar atento ali às conversas, eu sempre vou trazer aqui para vocês, para ver, puxa, será que é um risco mesmo, será que é uma oportunidade? A maioria das vezes vai ser oportunidade, que mesmo quando é um risco o mercado exagera e acaba sendo uma oportunidade também, né? Então, é importante a gente ficar de olho nisso, porque ali, segundo o Ministro de Energia, nas próximas semanas, plural, vão começar tendo algumas conversas, primeiro devagarzinho e tal, questão da unidade da tarifa social e tal, e aí pode começar a apimentar até fevereiro de 2024, nós teremos aí novidades e oscilações podem acontecer, então vamos ficar de olho sem medo, sem essa narrativa de que empresas de distribuição são porcaria, que não é verdade, todas elas aqui têm a sua vantagem, tá? E vendo aqui a CPF de Energia, o momento dela não tem jeito, era ali 2022, né pessoal, de graça são, aí ela deu essa disparada maluca, que maluca não, justa, né? E aí ela vem nesse zigue-zague aqui, esse período todo no zigue-zague, ela começa a ficar atrativa com as outras ações subindo, ela com o medinho aí de questão de renovação e tudo mais, pra mim, ela tá ficando interessante aqui, ela deu uma redução no dividendo também nesse ano, né, por conta de investimentos pesados, assustou um pouquinho o mercado, enfim, tô de olho nela, uma ação que eu gosto bastante, Energias do Brasil é uma pena, não tem o que falar, né, virou renda fixa até que se definiu o OPA aí, é uma renda fixa, que aliás até, renda fixa já tá terminando aqui, já vai ser finalizado o processo, né, e aí quando a gente vem na Energias, ela vinha num zigue-zague interessante, é uma empresa muito boa, tem uma certa dívida e deu uma disparada por conta aí também da questão da Selic, tudo mais, né, eu falava dela exatamente nesse ponto aqui, falava que poderia estar comprando ela aqui com puts vendidas e fiz várias vendas de puts, mas tudo virou pó porque ela deu essa disparada bastante forte ali, mas bateu na trave, quase comprei a Energiza, a Neo Energia também na mesma linha de preço aqui, barata e tudo mais, só que ela deu uma disparada mais forte, pegar esse fundo aqui que ela bateu bastante vezes, ó, ela já subiu aqui, ó, 40 e poucos por cento, né, bastante alta, ela deu uma disparada por conta da taxa de juros e tudo mais, mas a gente viu ali que tanto a Neo Energia quanto a Energiza ela tem mais ali ruídos na questão da renovação, né, segundo o mercado aí. A Copelzinha deu uma subida forte também, vamos pegar aqui o fundo da Copel que bateu algumas vezes também, olha só, já subiu 31%, mas a Copel pode ser privatizada, isso aqui na minha opinião é nada, sendo que essa alta aqui, ó, era só 21,2 e isso aqui é por conta do equilíbrio aqui dessa PL6, né, que eu até comentei pra vocês que a 3 ia subir, não que a 6 ia cair, por conta do fato relevante aconteceu, né, então, assim, o mercado diz, eu concordo, se ela privatizar ela tá barata, porém se ela não privatizar não seria a melhor escolha, mas aí como é que a gente vai saber, né, cara não está, mesmo que não privatize, cara não está, mesma coisa sem mig, né, bem parecido o case, deu uma disparada, se pegar aqui do fundo, olha, se pegar esse fundo que bateu bastante, já subiu aqui 24, 25%, já subiu mais, se pegar um fundo maior, enfim, também não está barata, né, se não for privatizar, mas se for, está aí bastante barato, Equatório Energia, uma ação que vem sempre subindo, é um reloginho, a gente pega aqui nos últimos 5 anos, a empresa já subiu, vamos pegar aqui 5 anos, a empresa já subiu 176%, ela vem em vários egzags, mas sempre subindo, uma empresa que está em uma linha de tendência de alta infinita, uma empresa muito boa, realmente, olha só. CPFL Energia, cotação subindo, porque o lucro vinha subindo muito, e aí a oportunidade de ouro foi porque a cotação resolveu cair do nada e parar de acompanhar o lucro, e aí deu a oportunidade de ouro, depois ela resolveu correr atrás do prejuízo, mas já volta a cair, bem nítido aqui o que está começando a acontecer, não é recomendação, mas CPFL Energia é uma empresa que eu gosto muito. Copelzinha também, mesmo na relação aqui, lucro subindo, cotação subindo, cotação continuou subindo por causa da questão da privatização, e o lucro é assim, é não recorrente que tem aqui, não dá para a gente ficar falando muito nesse momento em relação a isso. E aí na sequência nós temos a CEMIG, também lucro subindo, cotação subindo, acompanhando, e aí na questão da privatização também, Neo Energia, o lucro subindo muito, porém um monte de medo, de um monte de besteira aqui, e aí a cotação caiu, de repente começou a subir, inclusive com a perspectiva que vai subir mais com a redução da SELIC, mas vale lembrar que a Neo Energia tem um ponto que eu não gosto muito para o longo prazo, que é a questão da governança, não engoli muito alguns pontos, enfim, não vem muito ao caso, já falei em outros vídeos, mas é uma boa empresa, enfim, Energiza aqui com a cotação subindo muito porque o lucro subia muito, agora lateralizando aqui essa queda aqui que deixou teoricamente a oportunidade, tá? Então deixa nos comentários qual dessas empresas de distribuição de energia você tem, qual você está pensando em comprar neste momento. Um abraço e até o próximo. Valeu! Tchau!